E aí pessoal beleza galera hoje estamos aqui com a MT-09 Tracer Uma toca show tá é maluco é que a Big 3 aqui é um negócio meio misturado é um negócio meio Big 3 A Big 3 com pegada de naked A postura é completamente diferente tá galera eu estou acostumado com o moto naked Aí aqui você fica bem em pé né cara Aí fica bem em pé a posição da perna os negócios é tudo diferente O freio dela é muito bom tá O freio dela é show rapaz Freio aqui é freio né ele é um freio suave não dá que é tranco de uma vez E freia bem cara Segura legal Porque a moto é grande né galera e o freio ele responde bem pra moto que é Eu peguei a moto agora a pouco então tipo assim até acostumar com a moto né É um estilo bem diferente então você tem que dar uma acostumada Uma retinha lá atrás até acelerei com o Andrelino Deu uma acelerada com ele mas depois que eu vi a moto tava no modo standard Aí a moto na final não rende tanto né Agora eu até pus no modo A aqui Acho que é uma moto que ela fica mais forte Só bem que agora acho que não vai ter nem uma retinha Mas essa região aqui é muita curva né Mas é uma moto boa cara Ela tem muito torque é bem torcuda É pra quem tá procurando uma moto aí Big 3 com a pegada forte cara Essa aqui é a moto tá Ela tem uma resposta muito boa Igual aqui tô de quinta, oitenta por hora Se eu torar a mão ela vai embora Vê ó Tá vendo? Não gasta nem reduzir não Olha o freio Freio mas sim tá Show demais Então o motor bem torcudo cara Ele Ele responde bem demais Igual andei da outra vez na Na Veistron 650 É uma moto muito boa também Tem um torque bom Mas comparado com esse aqui Ela é mais mansa né Aqui fica uma postura boa Você fica bem em pé As pernas não ficam tão dobradas Que é uma característica aí da Até se complementar os caras ali Passou complementando A característica das Big 3 Fica na posição mais ereta E eu gostei cara De quinta Nem reduziu Nem vai embora Esse motor ele é torcudo pra caramba Então de motor aí a moto tá bem servida demais né galera Acho que tá um conjunto muito bom tá É lógico que cada moto tem a particularidade dela né Que é a questão de suspensão e tudo Mas eu achei bem bacana a moto Achei muito boa Até agora eu não tenho nenhum Não tenho nenhuma crítica a fazer da moto por enquanto não Eu rodei nela aí uns 50km mais ou menos Não achei nenhum defeito assim pra pôr na moto não cara O retrovisor dela tava bambu O retrovisor tava bambu Esse esquerdo aqui Ele tá bambiando Na hora que eu dei uma acelerada lá na reta Ele bambiou Mas a moto tem um conjunto muito bom cara Aí é Quem comprar tá bem servido Aí a pessoa tem que olhar Mas a questão da estética da moto Se vai agradar Né O ideal é dar uma volta na moto Pra ver se Se é aquilo mesmo que espera da moto Eu só falo uma coisa Se fosse pra eu comprar pra mim Com certeza eu comprava Gostei demais Aí pode até falar Ah é esse cara elogia as motos tudo que andam Pô mas as motos é boa mesmo A moto tem uma tecnologia bacana Nem toque Tem tudo igual aí Tô de sexto A moto vai embora tranquilo Nem engasta reduzir não Bastante torque tá Boa na curva aí Boa na curva aí O curvinho aqui é mais deitado Mas é S1200 aí na frente Essas faixinhas branca que é um perigo Entrar rasgando As faixinhas ficam bem no meio da curva Essas setinhas que eles colocam É um perigo derrapar ali Pra entrar rasgando demais nela Vai galera Olha a frenagem da motoca Boa demais Motinho tá de parabéns Selim tá bem servido aí De moto É o tipo de moto que encara Encara qualquer parada Pessoal é isso aí A moto pra quem tem uma altura É mais alta É uma moto que vai atender bem Que ela é bem alta Fica bem ereta A moto é grande né cara Ela é uma moto com Um porte grande Eu tenho um metro e setenta e oito E tô de boa aqui Pra quem é maior aí Vai ficar tranquilo E o torque da motoca é É show tá Pessoal é isso aí É uma moto Pelo que eu vi aqui É boa pra curva Curva bem Olha aí ó Motoca curva bem Freio bom Suspensão boa Regularidade do piso aí É passe tranquilo Já não dá aquele baque Igual você sente no anexo Freio dela muito bom Motor Dispensa comentários Que o motor é top demais É Voltou aqui ó 140 De boa demais Vai que vai suave Referente ao consumo Não sei se vai dar isso mesmo Está dando 18.2 km por litro No computadorzinho dela Galera Não esquece não fortalecer o canal E deixa aquela curtida top Para nós Para dar aquela fortalecida Porque o YouTube Quanto mais curtida tem Mais ele divulga o vídeo O pessoal pinta o quebra-mola E põe aqui essa cona ali Mas não tem mais nenhuma Sinalização O povo é doido demais O motor galera O motor ele Ele vibra pouquinha coisa Olha o que você chame na alta mesmo Mas é muito pouco E não mais pessoal Eu não consegui achar nenhum defeito na moto não Aí vai do gosto de cada um Às vezes o cara gosta mais da pegada de uma outra moto Gosto mais da BMW Gosto mais da Suzuki Gosto mais da Honda Agora Ela é uma moto que Acho que não tem como você não agradar com ela não Muito gostosa Igual já falei É uma É uma big trade com pegada De uma esportiva Galera Isso aí MT-09 É uma moto muito show Gostei demais A moto assim Com torque muito bacana A moto bem Bem bruta né Design dela bem top também Gostei demais Gostei demais Gostei demais Essa galera Acho que Quem anda Quem anda Apaixona né É isso aí galera Fortalecer o canal aí Deixa aquela curtida aí Selim Top demais na moto hein Selim Tá bem servido pra caramba Muito boa mesmo Galera Fortalecer aí Deixa aquele like Valeu O retrovisor aguentou a pressão Não Ai ai Retrovisor aguentou a pressão Não galera Dá mais uma acelerada aqui Até a próxima Obrigado.